A CIDADE NO BRASIL 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 Volto a dizer-lhe que Quanto mais para a frente O adversário que nos permitir Andar para a frente Seja ele qual for É sempre bem-vindo Porque queremos passar etapas Porque para o clube Também é importante O historial do clube Passa muitas vezes Para aquilo que se faz Nos campeonatos Para aquilo que é A sua própria organização Que é o mais importante Para aquilo que é A sua forma de estar No futebol Também é importante Mas também passa Por aquilo que a Taça de Portugal Permite Aos jogadores A todos os agentes E principalmente As instituições A Taça de Portugal É o veículo mais rápido De publicidade Seja do que for De uma cidade De um clube É o veículo mais rápido E por isso é que Muitas das vezes Acontecem os bumbos Em determinados clubes Agora Não pode haver Nós temos que mudar o chip Ok As vitórias Na Taça de Portugal Nada tem a influenciar Ou derrotas na Taça de Portugal Nada pode influenciar Aquilo que é o nosso chip Que é o nosso chip Do campeonato Isso é o mais importante Agora Não tenho qualquer tipo De adversário Perde-eleito Se eu passar Quero que seja Um clube Muito Muito acessível Se não passar Essa percepção grande Até podia ser Que a gente Em eliminação grande Também Também pode acontecer E só para corroborar Eu tenho alguma experiência Na Taça da Liga Estes confrontos De uma equipa Teoricamente mais forte E contra equipas Teoricamente mais fracas Eu já joguei contra o Benfica E o Benfica Viu se exigiu-se Para nos ganhar E portanto Eu sei que isto Que isto é como é O futebol É um pouco isto E nós temos É que Não é ser simpáticos E ser acima de tudo Demagógicos Dar os parabéns ao adversário Quando ele perde E nós ganhamos Porque é muito fácil Às vezes aos parabéns Mas há uma coisa Que eu quero ressalvar E para terminar Muito honestamente Se não tiver mais nenhuma pergunta E hoje Estão todos parabéns A massa às débitas O Vila Moinhos Apesar de ter perdido E o Académico Viseu Ganhando Com as dificuldades Que ganham Está bem? Muito obrigado